Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube. E hoje, rapaziada, mais um Jeep Compass, mais um projetinho aí que está vindo à tona. Esse é um Compass Sport 2021-2021. Ele é o último que saiu, porém a versão Sport. Lembrando que o Compass tem mais de seis versões, que é o Sport, o Longitude, o Limited, o S, o Trailhawk e o Turbo Diesel. E tem a 4XZ. Porém, a 4XZ só é de 2023 em diante, né? Agora, nesse ano de 2021, são todas essas versões que eu citei. Bom, essa daqui, pessoal, é a mais básica. Ela é a de entrada, então ela não tem cheirão de fábrica. Tudo amarelo. Farol baixo, farol alto, farol de milha, DRL, tudo amarelo. O único item que é LED é essa lanterna de LED, que já vem original em todas as versões. Porém, esse farol principal, esse DRL e esse milha, é tudo amarelo. Aqui na loja, a gente faz substituição de todas essas lâmpadas por ultraled, pessoal. Além de ficar mais bonito a estética do carro, também melhora bastante a iluminação do carro. Ilumina duas vezes mais que a lâmpada amarela. Então, é isso aí. Vale a pena, pessoal. Investimento aí de LED. Não é à toa que hoje os carros estão vindo tudo full LED. Agora, a gente vai entrar aqui na Compass. Carro com apenas 25 mil km. Um carro 2021, tem dois anos de uso. Fazendo a varredura dos ponteiros. É isso aí, legal. E os faróis todos halógenos, né, pessoal? Todos amarelos. A gente vai desligar aqui o milha e vai destravar o freio de mão. Ele já acende automático o DRL. Lâmpada H16 halógena, amarela. Olha como não combina, pessoal. Fica a lanterna acesa e o DRL amarelo. Não combina, né? Amarelo com LED. Que estranho, né? Se a gente liga o milha, o DRL apaga. E acende o milha amarelo também. O que não combina nada, né? Faró baixo, amarelo também. E o alto é na mesma lâmpada do baixo. E é isso aí, pessoal. Essa é a iluminação do Compass. Tudo amarelo. Não combina com o carro. O carro tem essa lanterna de LED. E o farol amarelo. E é isso. Vamos substituir todas essas lâmpadas. Tudo por outra LED. Linha de corte vai ficar perfeita. Foco do farol de milha vai ficar perfeito. E o farol alto vai subir o foco. Igual já sobe no original. Vai ficar legal, né, pessoal? E não só aí. Mas a gente vai substituir também as internas. Todas elas por LED. O original é essa cor. Amarela. Até o quebra-sol também é amarelo. Olha aí, pessoal. Tudo no amarelo. E a de trás também é amarelo. Será todas elas substituídas por LED. Porta-luvas também é amarelo. E agora a gente vai engatar ré. E vai mostrar para vocês. A ré também é amarela. Então também será substituída por LED. Vai ficar tudo combinando. Tudo bem bonito. E agora o porta-malas. São duas lâmpadas que também são amarelas. Então esse carro, pessoal, como eu falei. A versão Sport é a mais básica. Mesmo que você na concessionária quiser colocar o pacote Pack Premium. Você não consegue. Só na longitude ou na limita. Você consegue colocar o pacote Premium. E colocar o Xenon de fábrica. Na Sport, por ser a mais básica, não consegue. Então, por isso que o cliente solicitou a gente para colocar o kit Ultra LED. Bora iniciar o projeto nessa Compass Sport lá de Guarulhos, pessoal. Bora lá. Então tá aí. Jeep Compass já finalizado. Projeto 100% concluído. Todas as lâmpadas substituídas por Ultra LED. Farol baixo e alto. Farol diurno. Farol de milha. E todas as internas e ré, pessoal. Ficou bem legal. Primeiramente, a gente vai mostrar a interna. A interna de LED. Olha como ficou bem bonita. Teto de LED. Quebra-sol de LED. Olha isso, pessoal. Quebra-sol de LED. Padrão, né? Teto atrás também de LED. E lá atrás também. Porta-luvas também de LED. Tiramos a lâmpada amarela. Fica bem mais bonito, né, pessoal? Uma cor viva, uma cor branca, né? E agora a gente vai ligar o carro. Vai fazer a varredura de ponteiros. E vamos engatar a ré. E vamos mostrar pra vocês. A ré também de LED. Ficou bem legal. Olha aí, pessoal. Bem diferente, né? Show de bola. Agora a gente abre o porta-malas. Iluminação do porta-malas também de LED. Também de LED. Bem bonito, né, pessoal? É bom ter uma iluminação boa no porta-malas. Justamente à noite, quando você vai pegar uma compra, né? Está no lugar escuro. É bom ter uma iluminação, né? No porta-malas de LED. Fica bem bonito e fica bem forte. Iluminação na parede. Farol de milha. Linha de corte perfeita. Farol baixo de projetor. Linha de corte perfeita. E sem dizer visualmente, né, pessoal? O carro fica muito mais bonito. Olha isso. Padrão, né? Olha que legal. E quando dá o farol alto, ele sobe o foco. O farol alto no projetor. E o mais legal, quando a gente desliga tudo, ó, pessoal, ele fica só a lanterna. E quando a gente destravar o freio de mão, ele vai acender o DRL. A gente vai entrar no carro, vai pisar no freio e vai destravar o freio de mão. Destravamos o freio de mão. Vamos engatar a neutra. Está aí, galera. DRL aceso. Tem o LED também. Agora, essa etapa combina com essa etapa. E quando a gente liga o milho, essa apaga o DRL e acende o milho. É isso. Ficou bem bonito. Projeto finalizado. Mais um Jeep Compass e mais uma substituição de lâmpadas amarelas para lâmpadas de LED. Você que precisa de lâmpadas, fala o Jeep Compass, chama a gente, fazemos um envio e também vendemos aqui na loja com instalação. Só chama a gente para fazer seu orçamento e agendar seu horário. Obrigado a todos. Estamos juntos e até a próxima. Valeu! E aí